MÚSICA MÚSICA Não vou negar quem sou, não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar Em troca de viver Se morrer por ti Pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração Babilônia não há vida no meu coração Nem o fogo vai fazer A aliança que eu tenho com o Senhor Se romper Minha identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem és Sendo quem eu sou Fiel adorador Nem a morte vai nos separar Senhor Não vou negar quem sou Não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar Em troca de viver Se morrer por ti Pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração Babilônia não há vida no meu coração Não tem o fogo vai nos separar Aliança que eu tenho com o Senhor Se romper Se romper Minha identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem és Sendo quem eu sou Fiel adorador Minha morte vai nos separar Senhor Sadaque, Bezaque e Abednego Jovens demais pra morrer em cedo Ligaram o pedido de um rei O decreto era que adorasse a imagem que ele fez Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha A perna de fogo E foi dessa forma o que aconteceu Mas a verdade é que o rei enlouqueceu Mas havia um quarto homem e com eles passeava No meio do fogo, mas o fogo não queimava O rei reconheceu que não havia outro Deus E o adorou Minha identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem és Sendo quem eu sou Sendo quem eu sou Nem amor que vai nos separar Senhor Eu sou A CIDADE NO BRASIL